Amanda, eu já abri meu pet shop faz 6 meses, é normal não ter lucro? Amanda, eu já abri meu pet shop faz 1 ano, faz 2 anos Primeiro de tudo, eu recebo muitas perguntas como essa Eu preciso te falar que não tem, não tem Tempo específico pra você começar a ter lucro Porque são inúmeras variáveis que envolvem, então não tem um normal Ah, eu já abri meu pet shop há 3 meses, é normal não ter lucro ainda? Eu não sei, depende do seu planejamento, eu não sei quanto que você investiu Eu não sei como é que tá a sua projeção de vendas Eu não sei quais são os serviços que você oferece Eu não sei que tipo de cidade que você tá, uma cidade grande, uma cidade pequena Então primeiro de tudo, a gente não consegue saber depois de quanto tempo é o normal você ter lucro ou não Porque na verdade quem vai te dar essa resposta é o seu plano de negócio Então é o seu plano de negócio que tem que te falar o que que você precisa fazer E até quanto tempo você vai começar a atingir o seu ponto de equilíbrio E a partir dali você vai começar a ter lucro, né? É o seu planejamento Uma coisa eu posso te dizer Se você não tem planejamento vai ficar quase impossível você saber isso Eu não sei o que você vai começar a atingir o seu plano de negócio E aí Eu vou te dizer A CIDADE NO BRASIL